Então vamos para a segunda pergunta, que é da Divinair Moreira. Oi, Carol, eu adoro suas dicas. Por favor, decoração da sala com sofá cinza e parede na cor equinócio de outono. Um rosa bem claro. Posso colocar almofadas amarelo ouro? Então vamos lá, eu pesquisei um pouco dessa cor, eu não achei que ela é rosa. Eu achei, na verdade, que ela é um bege. Um beijinho assim, levemente voltadinho aí para um tom mais quente, mas não necessariamente ele é um rosa, se for da coral. Ó, vou mostrar a imagem aqui para vocês. E qual que é a minha sugestão? Tem que tomar cuidado com o tom do amarelo. O tom do amarelo, ele traz duas sensações diferentes. Aquele amarelo mais vivo, ele deixa a decoração bem forte, com muita informação. O amarelo, que é um amarelo um pouco mais apagado, tipo um amarelo mostarda, ele deixa a sua decoração mais sóbria. Não tem tanta cor, não é tão vivo, mas tem o ponto de cor ali. Eu trouxe algumas referências para vocês. A primeira, eu não trago o amarelo ouro, mas eu trago uma decoração bem clean com um dourado para vocês. Olha, essa aqui, na verdade, não é bem essa cor que ela me indicou da parede, mas é uma parede com um beijinho mais quente. Então dá para você dar um destaque bem bonito, e o dourado, ele fica bem legal ali também. A segunda imagem é para você ver aí a diferença, como que fica com o amarelo mais forte. O amarelo forte, ele te chama bastante atenção na decoração, e aqui eu trouxe ele com um sofá cinza. E a terceira opção, eu trago aqui para você ver com um amarelo um pouquinho menos forte, um pouquinho menos vivo, né? Então ele traz aqui as almofadinhas, tudo está mais cinza, a parede está no branco, mas um branquinho bem claro. Essa cor que você me indicou também de parede é bem clara. Então, assim, depende do tom de amarelo que você vai usar, né? O amarelo ouro, geralmente, ele é bem forte. Então, se essa é a sensação que você quer trazer para a sua decoração, ok. Se você não quer uma coisa super forte e mega chamativa, aí eu iria para um amarelo mais mostarda. Tchau, tchau, tchau.